... da precursiva do planeta Terra, com vocês e com vocês, o Loco! A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. A Bahia, louviosamente a resulta, a melhor vanda que eu possível no planeta. o 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